Em outros tempos, o papel da mulher se resumia a cuidar dos filhos, do marido e da casa. A figura feminina, pura, submissa, prendada e obediente, era estimada pela sociedade. No Brasil, a mulher deixou o posto de dona de casa para participar da política, até então exercida apenas por homens, em 1933, quando foi eleita por São Paulo a primeira deputada federal, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz. O tempo passou e, aos poucos, elas foram ganhando visibilidade no cenário político. Mas essa participação ainda está longe de ser ideal. Apesar de representarem mais da metade do eleitorado, hoje apenas 9% das mulheres ocupam cadeiras no Congresso Nacional. Na Câmara, das 513 vagas para deputado federal, apenas 44 são ocupadas por mulheres. No Senado, não é diferente. Das 81 cadeiras, só 9 são ocupadas por mulheres. Pouco mais de 10%. Nós temos ainda pouca participação, ou uma participação efetiva da mulher na política. Nós verificamos que só aquele comando legal que tem na lei das eleições, que garante 30%, a cota feminina para as candidaturas, só esse mandamento legal se torna pouco, porque nós temos uma participação praticamente inexpressiva da mulher na política. Em 2016, só foram 11% de prefeitas e 13% de vereadoras. Então, é um número ainda que revela que a mulher não está muito engajada na política. A mulher é a maioria na hora de votar. 52% dos eleitores brasileiros são do sexo feminino. Mas na hora de participar, de ser candidata... A senhora sabia que a senhora pode ser candidata a qualquer cargo político? Não. Não sabia? A senhora pode se filiar a um partido, a senhora sabia? Não pode. A senhora nunca teve interesse em participar? De quê? Política? Na política? A senhora já pensou em ser candidata a algum cargo político algum dia? Não. Não, por quê? Não sei. A senhora sabia que a senhora tem esse direito? Não. De ser candidata, de se filiar a um partido político? Não. Se a senhora tivesse chance, a senhora gostaria? Também não. Para mudar esse quadro e incentivar a participação feminina, o Ministério Público Federal lançou a campanha Mulher na Política, que já está sendo vinculada nas redes sociais. Ela tem que se interessar, sim. Isso é muito importante. Às vezes terá um tempo, se filiar, participar das reuniões dos partidos políticos, se interessar pela gestão pública, governança, enfim. E também acredito que o poder público tem que fazer trabalhos de conscientização, porque quando ele conscientiza, traz conhecimento para a mulher, ela desperta esse lado que pode aflorar e, enfim, ela vinha participar e realmente preencher. A procuradora adjunta eleitoral lembra que o Brasil ocupa a posição de número 156 num total de 188 países, no que diz respeito à representação da mulher nos parlamentos. Pela lei das eleições, as vagas dentro de um partido devem ser preenchidas com no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo. Mas não é bem assim que funciona. Na prática, no caso das mulheres. A procuradora Gisele Blege Cunha vai além. Ela acredita que o aumento da participação feminina nas eleições deve passar por mudanças no comportamento do eleitor, mas principalmente das próprias mulheres. Falta ainda um trabalho expressivo de conscientização feminina de que é importante a mulher ocupar cargos políticos. Ainda existe uma certa resistência por parte de mulheres se filiar, ter afinidade com o assunto. Às vezes pelas próprias rotinas, atividades cotidianas, trabalha fora, cuida de filhos, às vezes o marido não se agrada que a mulher ocupe cargos públicos, mas é importante esse trabalho de conscientização, porque a mulher tem muito a somar. É uma nova visão, né, junto, que só tem a contribuir e enriquecer a política que será exercida no país.